E aí galera, tudo bem? É o Ricardo Correia trazendo mais uma dica para quem trabalha com antenas coletivas e residenciais. Hoje nós vamos falar de um equipamento fabricado pelo grupo Unitron, um HDMI Streamer modelo 8210. Esse equipamento tem por finalidade permitir com que o instalador insira sinais em alta definição e consiga transmitir pela internet ou então através de uma rede sem fio wireless. Bom, o equipamento tem algumas seguintes conexões aqui para a gente conhecer. Você tem entrada HDMI, tem saída HDMI, tem porta Ethernet, você tem uma entrada de alimentação, então ele precisa de uma fonte externa que quando você adquire o equipamento virá uma fonte junto. Consegue acessar as informações a partir de um QR Code, você também consegue criar esse código. Ele tem LED indicador de energia de funcionamento e LED de sincronismo. Bom, o que é possível a gente fazer com esse equipamento? Você pode pegar imagens de um sistema de circuito fechado de TV, uma saída de um DVR em alta definição e conectar ele para que as pessoas consigam ter acesso a todo esse sinal que está sendo colocado em sua entrada. É possível você também fazer uma filmagem e pegar a saída da filmadora e conectar ao streamer. Também é possível você utilizar o Media Player com algum tipo de informação e colocá-lo no próprio equipamento para fazer essa distribuição. Ou então, alguma informação a partir de um notebook. Então você consegue utilizar essa entrada HDMI dele. Então você insere o sinal em alta definição. E aqui nesta saída, utilizando a porta Ethernet, você pode conectar ao modem para acesso remoto. Então, por exemplo, se você está colocando uma propaganda nesse Media Player aqui, alguém, a partir da internet, consegue acessar essa informação. Ou então você coloca um roteador para você fazer uma transmissão wireless. Então se tiver uma TV smart, ela pode acessar as imagens das câmeras. Ou então pelo próprio celular. Então essa é a vantagem. Eliminando o que? A necessidade de utilização de cabeamento. Então você pode fazer isso daí, utilizando a rede mundial de computadores, a internet. Ou então acaba utilizando uma transmissão sem fio. Uma outra possibilidade é você... Num determinado local, o contratante vai pagar um canal de TV. Por exemplo, vai pegar uma TV por assinatura. Vai pegar um pacote só com jornalismo, noticiário, ou somente um filme, ou um programa de entretenimento, enfim. Então você pode pegar a saída desse receptor, em alta definição, colocar na entrada desse equipamento e fazer o roteamento das imagens. Então a pessoa que estiver, vamos dizer, num consultório, ela pode estar, enquanto ela espera para ser atendida no seu celular, está assistindo as informações que estão sendo geradas por esse canal de TV. Pode ser o esporte, pode ser um desenho, pode ser um programa de auditório, novela, enfim. E se também quiser alguém, a partir da internet, ter o acesso remoto a essa programação, também é possível. E esse equipamento, muito utilizado também para a transmissão de... Você está gravando uma videoaula, pode estar transmitindo um seminário, uma palestra, e pode compartilhar isso no Facebook ou no YouTube, ou fazer uma transmissão a partir de IP. E esse equipamento, a vantagem dele é que você não precisa de software dedicado para as pessoas estarem acessando. Vamos ver mais alguns exemplos aqui de utilização. Vamos imaginar que você tem um ponto de ônibus, onde as pessoas estão aguardando o seu coletivo. Então, naquele tempo onde ela aguarda o ônibus para o seu deslocamento, você pode estar gerando uma informação, aqui no exemplo, eu posso ter um media player, eu vou gravar aqui os itinerários, qual que é o horário de chegada, o horário de saída, qual que é o trajeto. Então, você... ou então, pode ser uma propaganda de alguma empresa. Uma vez que estiver gravado aqui, você vai pegar a saída do media player, vai conectar aqui no seu streamer, e a saída dele você coloca no roteador. Então, essas pessoas que estão aqui aguardando o coletivo, elas podem estar acessando essa informação a partir de um tablet, de um celular, do notebook. Ou então, você pode fazer a instalação num consultório, num hospital. Enquanto as pessoas estão lá na sala de recepção, aguardando para serem atendidas, você pode estar gerando uma informação aqui para ela, que pode estar relacionada aos próprios cursos, de onde elas estiverem, aos atendimentos, aos preços das consultas, os dias. Então, elas vão acessar a partir do seu celular. E também, uma outra opção, num bar, numa lanchonete, numa padaria, a pessoa pode colocar, você grava o cardápio do local, ou então grava um programa, alguma coisa assim, ou propaganda, jogou as informações no HDM Streamer, e faz esse roteamento, utilizando esse roteador. E aí, os clientes daquele comércio, daquela lanchonete, daquela padaria, do bar, ela, com o seu celular, consegue acessar essas informações. Aqui, como eu comentei, pode estar gravando uma palestra, uma videoaula, uma missa. Você pode estar gravando aqui, jogando no seu HDM Streamer, a partir dessa filmadora, entra no modem e disponibiliza na internet. Então, alguém, a partir do computador, de um desktop, um notebook, ela consegue acessar em tempo real o que está acontecendo lá do outro lado, onde está o HDM Streamer, onde você está jogando essas informações nele. Também, que é muito utilizado, é para circuito fechado de TV. Hoje, com essas questões de segurança, você tem gravadores, DVR, por exemplo, gravando as informações a partir da captação de imagem de câmeras. Então, você pode ter um condomínio, um prédio de casas, onde tem câmeras espalhadas aqui, e essas câmeras estão ligadas a um gravador de imagem, um DVR. Essa saída, você conecta no HDMI Streamer, e disponibiliza pela internet. Então, os moradores desse ambiente aqui, podem estar acessando, de maneira remota, pelo celular, pelo computador, as imagens do que ocorre dentro do condomínio. Então, é uma praticidade e algo relativamente novo no mercado, e que é muito útil para os instaladores. Bom, pessoal, mais outras informações técnicas acerca do equipamento, algumas configurações dele, eu estou disponibilizando o link em português, coisa rara em muitos equipamentos importados. Então, o link em português, estou deixando na descrição do vídeo, para vocês acessarem e terem o maior contato e maior conhecimento a respeito do produto. Qualquer dúvida, meu telefone está disponível também lá na descrição do vídeo, ou e-mail, se vocês quiserem saber onde adquirir o equipamento, está lá tudo disponível para vocês somente entrarem em contato, e aí eu esclareço para os senhores. Tudo bem? Espero que tenham gostado. A apostila Beabá dos Antenistas já está disponível. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente. Obrigado e até a próxima.